Lembre-se de projetos que você já participou, de desafios que você já teve na sua empresa, no quanto integrante de uma equipe, e daí seleciona a mesa, senta, faz uma lista de todos os projetos mais importantes que você já participou, que você já liderou, que você já fez parte. E entenda como foram as relações desses projetos, como você se comunicou, como você se relacionou, quais foram os resultados alcançados, quais foram as dificuldades que você teve, o que fez com que você tivesse sucesso, o que fez com que você não tivesse sucesso e foi um aprendizado. Então, você lembrar de tudo que você já passou profissionalmente e trazer na hora da entrevista, de forma clara, concisa, assertiva, vai fazer com que o selecionador tenha segurança de que você domina aquela competência, aquele soft skill. Então, esse é um excelente exercício para você fazer, para se preparar para uma entrevista.